Pessoal, existem aí doenças que o INSS, nem mesmo a justiça, pode de maneira alguma criar qualquer impedimento, por exemplo, para dar direito aí ao segurado ter o seu benefício, né? Seja ele por uma incapacidade temporária, quer dizer, por um período de afastamento devido a ser uma gravidade leve, né? Uma doença com gravidade leve, ou mesmo uma aposentadoria por invalidez devido aí uma incapacidade total e permanente para a sua função, né? A função que esse segurado desempenhava, ou qualquer outro tipo. Nesses casos, seria uma doença de nível grave, né? Existem três níveis, né? O nível leve, o nível médio e o nível grave. Isso tudo é avaliado dentro da perícia, tá? Tanto na perícia administrativa do INSS, como também na perícia judicial. Agora, essas doenças, o bom delas, né? Se tem alguma coisa boa que nós podemos dizer, é que já que o segurado contraiu essa doença, ele não precisa ter a carência exigida aí de 12 contribuições, pelo menos para poder ter direito a um benefício do INSS, né? Quem, por exemplo, entrou no regime geral de previdência, não completou os 12 meses ainda, tem direito, né? Quais são essas doenças, né? A cegueira, a alienação mental, a cardiopatia grave, nós vamos falar aqui no meio do vídeo, tá? São 21 doenças, né? Incluindo lúpus, incluindo a esclerose múltipla, várias doenças que já são conhecidas tanto no INSS como na justiça, e elas dão direito a benefício. O que tem que ficar muito claro com relação a benefícios, né? A esse segurado, quando ele percebe que ele está doente, que ele precisa do benefício, ele tem que saber se essa doença, ela foi contraída no seu dia a dia, né? Por exemplo, na folga, tomou uma chuva, vamos colocar assim, pegou uma friagem e de repente é uma gripe, sei lá, não sou médico pra falar, ou se é uma doença devido ao desempenho profissional desse segurado, olha aí, né? Tem que ficar esperto com esse tipo de coisa, porque muda completamente, inclusive valores, pagamentos, direitos, até indenização pode entrar numa questão como essa, né? Não num processo contra o INSS, aí no caso seria um processo contra a empresa. Então você que está trabalhando, você que está empregado com carteira assinada, presta bastante atenção, tá? É claro que pra você comprovar, por exemplo, que você contraiu uma doença devido à sua profissão, você vai precisar de laudos técnicos, né? Você vai precisar de muita coisa, né? E a empresa, ela vai vir aí com um batalhão de advogados dizendo que não, né? Tirando completamente a sua responsabilidade. Então, se caso você se encontra numa situação como essa, prepare-se, tá? Prepare-se, você pode pedir o benefício inicialmente no INSS, né? Normal, fazer o pedido lá no INSS, vai receber por um período, devido ao agravamento que pode ter, no caso, com relação à doença, você pode até acompanhar com o perito, perguntar para o perito do INSS. Caso você continue doente, não tenha o seu direito, benefício reconhecido no INSS, é a justiça, tá? Agora, com relação à indenização, com relação a esses fatores de valores, da doença ser ou não profissional, nós vamos falar tudo, tudo aqui, dentro desse vídeo. Então, é muito importante que você preste, como sempre, bastante atenção. Eu falo, conteúdos como esse aqui, você não vai encontrar em quase nenhum lugar aí falando, dando os detalhes que eu trago aqui para você. Vocês já perceberam que eu mostro direitinho os caminhos, como solucionar, como você não cair numa barca furada, né? Como não te enganar. Por exemplo, uma doença que é profissional, a empresa, não, ela contraiu fora da empresa, não tem nada a ver. E você acaba perdendo diversos direitos, por quê? Porque você não tem paciência, às vezes, para assistir um conteúdo, você não presta atenção, né? E você não sabe o que acontece, você não tem conhecimento e os seus direitos acabam passando e você é prejudicado, tá? Ninguém mais, porque o interessado em resolver o problema é você que está passando pelo problema, tá? Eu estou aqui passando uma dica, passando um caminho, uma solução. Então, presta atenção, meu amigo e minha amiga. Tem problemas com outro tipo de problemas no INSS? Nós temos conteúdos aqui, ó, a perder de vista aqui no canal, eu mostrando como resolver, como fazer, o porquê acontece, como evitar, tá bom? Então, mais um conteúdo, mais um conhecimento importantíssimo. Preste bastante atenção. Independente de carência, concessão de um auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez ao segurado, após filiar-se ao regime geral de previdência social, ele for acometido, por exemplo, de uma doença ou de um acidente, que não é por vontade própria, ele tem direito, sim, a receber benefício. Agora, com relação a doenças, tá? Nós já falamos em alguns outros vídeos, existem doenças que você, por exemplo, não precisa ter uma carência para você ter direito à doença. O que pode mudar, sim, é a forma de pagamento, tá? Como o INSS enxerga esses segurados que são acometidos por essa doença. E na justiça, como funciona tudo isso? A justiça reconhece essas doenças, mas isso tem algum efeito positivo, por exemplo, para um juiz, né, que está julgando aí, no caso, uma ação que você entrou dentro da justiça porque o INSS não reconheceu aquele seu direito? É muito difícil, tá? Como nós falamos aqui, parece que colocam barreiras em certas situações que é direito, querendo ou não, parece que querem ganhar tempo em cima desse segurado. O importante é você saber que, para comprovar qualquer lesão de um acidente ou uma doença, você vai precisar de documentos que comprovem, tá? Além do seu depoimento, da sua presença, esses documentos, eles devem atestar sem a menor chance de dúvidas que você realmente está incapacitado para o trabalho, porque senão, nem no INSS, nem mesmo na justiça, você pode conseguir aí esse benefício. Então, dê sempre importância, como nós sempre falamos, que é uma dica principal que nós sempre damos aqui no canal com relação a documentos. E esse vídeo, ele tem informações importantíssimas para você que eu vou falar com relação a essas doenças dentro do INSS e dentro da própria justiça. Então, não perca, é muito importante. Quais cirurgias que dão direito aí, no caso, por exemplo, a um auxílio-doença, né? Olha lá, nós vamos começando a falar de cirurgia, tá? Qualquer cirurgia vale para receber um benefício? Sempre reforçamos que o auxílio-doença cobre incapacidade para trabalhar, não a doença em si. Por exemplo, você pode ter feito, olha lá, quem acha que fez uma cirurgia e tem direito a um benefício. Você pode fazer uma microcirurgia no dedo, ou então uma cirurgia plástica, que não te impedem de trabalhar. Então, não seria o caso da solicitação. Olha como o INSS vê, tá? O segurado. Quando você entra dentro de uma sala, não basta ter a doença, tá? É necessário que a incapacidade esteja, por exemplo, impedindo de você continuar fazendo aí, desempenhando as suas funções, tá? Existem doenças, né? Que são consideradas doenças que podem até aposentar, ou mesmo dar um auxílio-doença, mas essas doenças, elas têm que estar no estágio, e que está impedindo, né? Esse segurado que é portador de uma delas, de continuar as suas funções, de continuar seguindo a sua vida normalmente. Está impedindo profissionalmente, socialmente, e uma vida dentro da comunidade, uma vida familiar. Quais são essas doenças, né? Tuberculose ativa, hepatopatia grave, ranceníase, nefropatias graves, alienação mental, esclerose múltipla, a cegueira, o lúpus e a epilepsia, né? Que foram aderidos, né? A essa lista. Essa lista é muito comum, conhecida no INSS, tá, pessoal? Mas nesse caso, por exemplo, tirando a cegueira e outras doenças aí, que podem ser muito graves, eu não sou médico para falar, mas nenhuma dessas doenças, vamos colocar assim, né? Um comentário para ficar mais fácil entender. Nenhuma dessas doenças, se estiverem incapacitando, por exemplo, o segurado, ele tem direito a um auxílio. É claro que uma pessoa com cegueira total, não precisa nem falar, né? Não tem condições. Apesar que nós vemos, né? Diversas pessoas com deficiência visual, trabalhando, né? Existe essa possibilidade. Como eu falei, eu não sou médico para dizer aqui o que é e o que não é. Eu estou dizendo como o INSS enxerga, tá? Quando você entra para fazer uma avaliação, por exemplo, numa perícia, como o perito enxerga você. Não adianta você chegar para o perito, ah, eu tenho a doença X, a doença tal, a doença tal. Sim, e aí ele pergunta para você, aonde está a sua incapacidade? E você não tem incapacidade. É como se está lá no exemplo que nós demos, né? Você fez uma cirurgia, uma microcirurgia no dedo ou uma cirurgia plástica. Isso impede você de trabalhar? O que vai ser avaliado dentro de uma perícia médica, no caso, né? Se tratando de um auxílio-doença. Geralmente, passar pela perícia, né? De auxílio-doença, o perito tem condições de avaliar a gravidade e a persistência da incapacidade e sugerir, por exemplo, se esse benefício é para auxílio-doença ou mesmo para uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-acidente, tá? Nesse processo interno, que não depende do segurado, tá? A decisão, ela é exclusiva do perito, tá? Como dar entrada no auxílio-doença, né? É coisa simples. Através do portal Meu INSS, né, pessoal? Você, depois que tem o login e a senha, você entra na página inicial, nos serviços oferecidos no portal, você vai clicar em novo pedido, vai digitar o nome do benefício que você deseja e vai ser marcada uma perícia, tá? Você deve ficar aguardando a resposta. Ou por e-mail ou mesmo dentro do portal, clicando em consultar pedidos, tá? Existem aí, por exemplo, importantes requisitos que você deve ter quando for passar por qualquer perícia. Primeiro é a incapacidade, né? Como nós falamos, não é qualquer doença. Você tem a doença, mas não está incapaz para o trabalho, dificilmente você vai conseguir o benefício no INSS. Quando se trata de INSS, o segurado tem a possibilidade de ter o seu benefício lá ou mesmo na justiça, tá? A via administrativa é basicamente quando não é necessário entrar com nenhuma ação judicial. É nela que todos os pedidos são realizados. Essa via administrativa é o recurso que você tem dentro do INSS, que seria o último recurso, né? A junta de recursos, que geralmente os segurados apelam ali para tentar resolver um indeferimento que houve aí, por exemplo, do seu benefício, numa perícia de pente fino ou numa revisão. O perito negou o benefício, né? Cessou esse benefício. E esse segurado vai utilizar recursos, como requerimentos, reconsideração. E o último deles é essa via administrativa, que é a junta de recursos. Mas não resolve muito. Então, como falou aqui na ação, não é necessário você, por exemplo, entrar no INSS na junta de recursos. Você pode ir diretamente para a justiça. Ou mesmo se você entrar na junta de recursos, não é necessário você aguardar o final, tá? O resultado que vem dali para você poder mover uma ação. Ao tentar obter um benefício, por exemplo, de aposentadoria, auxílio-doença, é preciso realizar o pedido junto ao INSS antes de ajuizar uma ação judicial. Assim, o INSS tem um prazo de 90 dias, tá? Para recorrer, para também dar a sua posição dentro da justiça, tá? Esse prazo varia conforme a urgência de cada benefício, tá? O auxílio-doença negado pela falta de qualidade de segurado significa que o trabalhador deixou de contribuir, tá? E não está mais no período de graça. Olha aí, ó. Você deixar de contribuir pode afetar você ter o seu pedido indefinido exatamente pela falta de carência, tá? Ou então já ter encerrado seu período de graça, que é aqueles 12 meses que você tem de seguro, no caso, né? Depois que você é demitido numa empresa, você continua ainda tendo direito ao benefício do INSS. Dessa forma, o segurado não tem mais a cobertura do INSS e passa a não ter direito a alguns benefícios, tá? O auxílio-doença deverá ter uma data de cessação. Isso é muito importante. Caso não seja informado o DCB, né? Que é a data de cessação do benefício. A lei diz que o benefício deve ser cessado em 120 dias. Então, quando você receber a carta de concessão, se não tiver a sigla DCB ou uma data de término desse benefício, ele vale por 120 dias, tá? Com exceção de quem está no processo de reabilitação profissional. A falta do DCB anotada de quem está recebendo o auxílio-doença fica aí, provoca umas dificuldades, por exemplo, para você fazer o pedido de prorrogação. A prorrogação é quando você ainda não está totalmente recuperado da lesão ou da doença para retornar aí ao mercado de trabalho. Então, você pede um pedido de prorrogação, vai passar por uma perícia onde o perito vai analisar e te dar mais um período, tá? O auxílio-doença ele é um benefício muito difícil, tá? Exatamente por isso, porque tem períodos muito curtos e você precisa, geralmente, ficar atualizando a documentação, tá? Não pode chegar no INSS, por exemplo, com uma documentação desatualizada, amassada, molhada, rasurada ou mesmo faltando a documentação, tá? O prejuízo ocasionado ao segurado ou dependente em decorrência do atraso na concessão do benefício ou cancelamento, seja por má interpretação do INSS, seja por um equívoco, né, da parte deles, privando os direitos de proventos, né, é passível de indenização por danos morais, tá? Olha aí, ó, a irresponsabilidade do INSS muitas vezes em cessar um benefício que é direito desse segurado pode gerar aí um processo de danos morais, tá? No entanto, a indenização por danos morais decorrentes da violação daqueles direitos está sujeita a um prazo, tá? Para prescrição de três anos. Quer dizer, passou três anos, você não tem mais como fazer aí abrir uma ação, ajuizar uma ação para receber, né, tentar receber essa indenização por essa irresponsabilidade do INSS. O processo se inicia contra o órgão que negou o seu pedido, né, no caso do INSS. Assim, por exemplo, se você tiver constituído um advogado, ele deve descrever na petição inicial que é o documento para iniciar o processo, todas as informações, provas e documentos para exigir o seu benefício. Lembrando que para passar em perícia, né, o benefício de aposentadoria por invalidez tem algumas exceções, tá? Quem já tem mais de 60 anos, aqueles que têm 55 anos de idade e recebem o benefício há mais de 15 anos e os portadores de HIV, esses estão livres de pente fino e revisão, tá? O prazo para o INSS implantar um benefício é de 30 dias, mas pode ser prorrogado por mais 30. Então, você que está aguardando, por exemplo, aí, uma análise de benefício é 60 dias. Caso o INSS não cumpra, você entra com uma dada de segurança, tá? Para informar o juiz que o INSS está descumprindo o que diz a lei. Nesses casos, o juiz vai intimar o INSS e pode até determinar multas aí de até 10 mil reais por dia para o INSS, tá? Isso está dentro do artigo 56 da portaria 548 de 2011. Agora, quando o INSS não cumpre uma ordem judicial, é a mesma coisa, né? Pagamento de multa passível também aí de um recurso de um processo nas próprias justiças por danos morais, tá? A via judicial é utilizada quando há uma negativa, né? Ou seja, quando o INSS entende que você não teria direito a um benefício que foi solicitado. Seja essa negativa no primeiro pedido ou após o recurso, como nós explicamos, tá? De um lado, há um entendimento que por se tratar de uma decisão tomada na justiça, o benefício por incapacidade só pode ser cortado no INSS se ele também entrar na justiça, no caso, pedindo aí a revisão, dizendo que o segurado não tem mais direito. Isso é uma ação que está aí tramitando dentro do STJ exatamente por isso. Benefícios judiciais concedidos judicialmente, o INSS não pode na canetada de uma perícia cessar esse benefício. O segurado já teve todos os direitos negados, recorreu à justiça exatamente por esse motivo. Um processo dentro da justiça por um benefício de incapacidade é super cansativo. Você vai ter que levar documentos, passar por perícia judicial e o prazo também entre 18 a 24 meses você aguarda aí a sentença favorável a você. E aí, todo esse tempo, toda essa dor de cabeça o segurado não pode trabalhar, fica aí dependendo muitas vezes de família, de amigos, e aí, quando ele consegue uma sentença favorável, passa alguns meses e o INSS convoca esse segurado para passar num pente fino e esse benefício é cessado. Quer dizer, a canetada do perito vale mais do que a lei e vale mais do que a decisão desse magistrado, de um juiz, então, é um absurdo esse tipo de coisa. Como nós falamos, dentro da justiça você tem que passar no caso por um perito, isso está no artigo 436 do Código de Processo Civil, só que o juiz ele não fica vinculado, por exemplo, a tomar uma decisão em cima do laudo pericial, ele pode tomar convicção a partir dos elementos que você anexou no processo. Quais são esses elementos? Laudos, histórico cirúrgico, exames, relatórios, você deve ter a documentação, como nós falamos, sempre em ordem, com boa qualidade, um laudo precisa ter o seu nome, o nome do médico, o carimbo, o CRM, o CID da doença, um histórico da sua situação no momento que esse médico está preenchendo um laudo para você, se é uma lesão temporária, quanto tempo você vai precisar, se é uma lesão que impede você de exercer a sua função ou qualquer outra, se é diagnóstico para uma aposentadoria por invalidez, com esses elementos, o juiz pode tirar uma convicção ignorando o laudo pericial, ele não é obrigado a seguir, porque o perito judicial ele pode ter aí não constatado nenhuma incapacidade em você e alegar que você está bom para retornar ao mercado de trabalho, então é uma oportunidade que você tem através da documentação de o juiz mudar esse entendimento. O perito ele entrega o laudo, o prazo é de 15 dias úteis, aí os assistentes vão dar o parecer, avisar os advogados, a manifestação sobre o laudo e se você tiver um advogado constituído ele deve lhe informar tudo o que acontece dentro do processo. Quando sai a sentença favorável, o INSS tem aí 10 dias para recorrer, caso ele não recorra dentro desse prazo, o juiz pode ignorar esse recurso do INSS. Então, meu amigo e minha amiga, vocês vejam que são informações muito importantes mesmo para todos os segurados, estão aí sofrendo no INSS, como nós falamos, tiveram um benefício cessado no pente fino que está ocorrendo, inclusive nós colocamos vídeos há dias aí, falando sobre pente fino, sobre reabilitação, caso você tenha alguma dúvida, basta você fazer uma pesquisa aqui no canal, você vai encontrar diversos conteúdos falando sobre todos esses problemas dentro do INSS e como o segurado pode reverter tudo isso. O importante também é você ter o portal meu INSS instalado aí dentro do seu celular, no notebook ou no seu PC, porque é uma ferramenta muito importante que vai ajudar você a resolver diversos problemas e no caso, por exemplo, como benefício em análise, você consegue acompanhar o andamento dessa análise. Existe o ícone de cumprimento de exigência que nós sempre falamos, se o INSS pedir um documento faltante ou uma informação e você não sanar essa dificuldade, esse problema que o INSS está alegando, esse prazo de análise ele fica parado, então pode demorar até anos, como muitos segurados já relataram aqui nos comentários, por que isso? Porque enquanto você não sanar esse problema que o INSS detectou na sua documentação, esse prazo de análise ele não conta, nem mesmo se você entrar na justiça. então instale uma vez por semana, verifique lá se o seu benefício está ativo, verifique o andamento, por exemplo, da análise do seu benefício, o seu cadastro deve estar sempre atualizado, principalmente agora com o Pente Fino, as convocações elas podem ser feitas por exemplo, por e-mail, por carta, ou mesmo dentro do portal meu INSS. Então você tem como acompanhar tudo o que está acontecendo com relação ao seu benefício, com relação às suas atualizações, ao seu cadastro é muito importante. Então é isso meu amigo e minha amiga, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham tirado dúvidas, ficaram esclarecidos que essas informações atualizadas que vão ajudar você, pode ser que você não esteja passando por esse problema hoje, mas com certeza, amanhã ou depois todos nós estamos sujeitos a acontecer algo na nossa vida inesperado e nós precisarmos recorrer ao INSS, que é um seguro que você paga, ninguém está te dando nada de graça, não. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre receber novos conteúdos, conteúdos com informações importantes que podem ajudar você resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses no INSS que você está tendo dificuldade, é para isso que nós estamos aqui. Não deixe de se inscrever, dar o seu like e ativar o sininho de notificação para você estar sempre antenado com os conteúdos que nós colocamos diariamente aqui, você vai recebê-los em primeira mão. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, muitos desde o início do canal, incentivando, compartilhando, ajudando aqui, interagindo com o canal, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, que essa nova semana seja uma semana de alegria, de harmonia, de prosperidade, de paz, de muitas alegrias para todos nós. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.